Equipe Sozinha DJ Pedro, abalando óculos Essa noite vai sair Só eu e você Nós vamos dançar Até o amanhecer Coladinho em você Vai me dando até frisson Tem uísque, redbull Tequila e xandom Hoje a disco vai tremer A pista vai bombar A festa é sinistra A festa é open bar Anda, vem dançar, parte Vem dar o teu show Anda, vem dançar, parte Hoje a festa começou A festa é open bar A festa é open bar É festa Vamos torçar A festa é open bar A festa é open bar É 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 festa Essa noite vai sair Essa noite vai sair Só eu e você Nós vamos dançar Até o amanhecer Até o amanhecer Coladinho em você Vai me dando até frisson Tem uísque, redbull Tequila e xandom Hoje a disco vai tremer A pista vai bombar A festa é sinistra A festa é open bar Anda, vem dançar, parte Vem dar o teu show Anda, vem dançar, parte A festa começou A festa é open bar A festa é open bar A festa é open bar É festa Vamos torçar A festa é open bar É festa Agora vem, deixa eu te ensinar Agora vem comigo dançar Não adianta tu dizer que não Meu corpo colado ao seu O clima vai esquentar Deixar em te tocar Anda vem dançar, bate, vem dar o teu show Anda vem dançar, bate, a festa começou A festa começou Anda vem dançar, bate, vem dar o teu show Anda vem dançar, bate, a festa começou Anda vem dançar, bate, vem dar o teu show Anda vem dançar, bate, a festa começou Anda vem dançar, bate, a festa começou Anda vem dançar, bate, a festa começou Com o vídeo de novo, você escondeu o seu mundo em casa e o meu irmãs DJ Pedro, a Lama Nostra Olá concorrência Chegamos E agora vocês vão sentir a pressão Equipe só Cariocas MC Cariocas MC Arrocoder Obrigado.